Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília, a Casa da Justiça Eleitoral, Luciana Verdolim participando com a gente. Oi, Luciana. Bom dia, Vitor. Bom dia também ao pessoal aí do estúdio. Bom dia aos ouvintes. Olha, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, eles vão divulgar daqui a pouco, provavelmente às dez, dez e meia da manhã, um relatório sobre como é que tá andando as eleições em todo o país. Número de urnas quebradas, sessões em que for necessário, por exemplo, a utilização do voto manual, problemas que podem ter acontecido em todo o país. A ministra Rosa Weber, que é presidente aqui do TSE, vota aqui em Brasília agora de manhã, assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Mais ou menos meio dia, a expectativa é de uma coletiva aqui no tribunal, dada pela presidente da Casa, a ministra Rosa Weber, e também o governo federal tá acompanhando todo esse processo eleitoral. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, vai visitar aqueles centros de controle e comando. São dois centros aqui em Brasília que estão acompanhando, estão online, acompanhando em tempo real toda a movimentação nos estados. O presidente Michel Temer votou aí em São Paulo, mas já tá retornando aqui pra Brasília. E a expectativa é de que ele acompanhe todo o processo do Palácio do Planalto. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Maru, explicou essa semana que vai ser montado um gabinete no Palácio do Planalto, exatamente pra acompanhar, pra tomar alguma atitude, se for necessário. Mas a expectativa é de que as eleições transcorram normalmente em todo o país. Tá certo, Lucina. Você vai acompanhando assim que tiver esse balanço, esse relatório parcial aí do TSE. A gente volta a se falar, você vai trazendo as informações aí de Brasília. Combinado? Até daqui a pouco.